Aqui a tendência é de sol com nebulosidade variável e chuva de curta duração, especialmente aqui na faixa litorânea e sudoeste do Piauí, como é o caso de Luiz Correia, Teresina e Eliseu Martins. E o eleitor vai às urnas novamente, desta vez para a escolha de novo prefeito e vice-prefeito, aqui na cidade de Oeiras, onde o clima segue nublado neste fim de semana, e em Cristalândia, onde há previsão de pancadas de chuva no decorrer do sábado e domingo. Entre as cidades, a máxima não deve passar dos 38 graus, em Teresina e Oeiras, apesar das pancadas de chuva, final de semana quente.